Música 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 E aí E aí E aí Agora, como abraço? E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Se escucharon rafadazos ante el sábado de gloria en el cerro San Vicente, bien lo tengo en mi memoria. Amém. Los barinos reportaron que había mucha gente armada. Amém. Amém. Era el pescado y su gente con armamento y granadas. Les entró duro el gobierno y lo recibió con balas. Amém. Al oír la tracatera por el monte y su maleza. Amém. 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 Eu disse que me mirara até a fila saudar E muitos se sorprendieron porque me vieron chorar Sei que se arrepentirá porque me querem, me querem O mundo da sociedade me la quitou por dinheiro Pero não pode comprar seu amor por que eu não tenho E eu vou me vir a igreja Como uma flor e de limbo Mas em sua fila eu levava a pena de sua intenção Ela vestida de branco e de negro Su coração Eu sei que nunca mais volverá Mas não me importa nada Já lemos o melhor que a nossa história passará E assim como outro se foi Se foi muito interessado Como uma flor e de limbo Mas em sua fila eu levava a pena de sua transcoror Ela vestida de branco e de negro Su coração E assim como uma flor e de limbo Cuidado com a flor e doce Boa! 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 Na casita, na minha trabalhada Sei que sale, que sale una brujita Eu gostaria que me saquei a mim Eu gostaria que me saquei a mim Para ver, para ver se vou sufrir Ai, que seria de si foi o profundo Se chegava a caer em meus manos E esse morro que não assustaria mais Que é o que eu lembro de nós, mano Eu me castigaria sinceramente para a manchara Ai, como não! Eu me castigaria sinceramente para a manchara Ai, como não! Eu me castigaria sinceramente para a manchara Ai, como não! Eu me castigaria sinceramente para a manchara Compa Yafet, Compa Javier Compa Geraldo, Compa Geraldo, Compa Geraldo Compa Geraldo, compa Geraldo Compa Geraldo, compa Geraldo Compa Geraldo, compa Geraldo Para a gente del Estado de México Ai, como não! Compa Geraldo, compa Geraldo Dizem que saia, que saia uma brujinha E eu quisiera que me saia ali E eu quisiera que me saia ali Para ver, para ver se vai sofrer Ai que seria desafio de brujinha Se chegava atrás de meus manos E assegurado que não assustaria mais, mami De o que eu tenho pensado Me castigaria, sim senhor Para agachar a maico 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 Para agachar a maico Por lo que quieras E como digo Jesucristo Hágase la luz Epa E como dizem que saia, que saia uma brujinha E eu quisiera que me saia ali E eu quisiera que me saia ali Para ver, para ver se vai sofrer Ai que seria desafio de brujinha Se chegava atrás de meus manos E se voca e me assustaria mais, mami De o que eu tenho pensado Me castigaria, sim senhor Para agachar a maico E como na me castigaria, sim senhor Para agachar a maico E aí Tchau, tchau.